Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui, minha gente, no nosso canal. Que dia é hoje, gente? Peraí. Hoje é terça-feira? Tô meio perdida nos dias aí, minha gente. Hoje é terça-feira, agora são as 7 da manhã e eu estou aqui, minha gente, me arrumando pra poder sair. Como tem muita coisa pra me resolver da mudança e tal, então eu tô acordando super cedo. Ó, gente, tô aqui passando esse batom da Avon. Que cor é essa? Ruby Matte. Só que ele tá assim, sabe? Acabando. E como eu gosto dele e não tenho outro dele ainda, eu tô passando ele aqui com contonete. Afinal, né, gente? Não vou desperdiçar esse tanto de batom aqui, né? Não vou. Não vou fazer isso, né, gente? Gente, daí tô terminando de me arrumar aqui, que eu tenho que sair, minha gente. Eu tenho que ir lá no centro, pagar alguns boletos, tem que resolver algumas coisinhas da mudança também. Tem que passar na casa de uma amiga minha e talvez, se der tempo, eu tenho que ir lá no shopping também resolver algumas coisas. Vamos ver. Não sei se vai dar tempo pra ir no shopping hoje, não. Ai, gente, tem uma loja lá no centro que as roupas são bem, assim, bonitas e com preço legal, sabe? O preço máximo da loja é R$100. Tô querendo passar lá pra fazer um provadorzinho aqui pra vocês, um mini provador, pra mostrar pra vocês, tá? Nossa, gente, tá vendo o Instagram deles? Aliás, eu vou deixar o Instagram aqui da loja no box de informações pra vocês verem que tem muita, muita peça linda. E com preço acessível, né, gente? Do jeito que a gente gosta. Mas eu não sei se chegou novidade hoje ou se chega amanhã. Não sei, eu vou lá ver, né? Se tiver coisas legais, eu visto e mostro pra vocês. E é isso, minha gente. Vou terminar de me arrumar aqui e já volto com o lookinho do dia. Mostrar bem rapidinho pra vocês aqui, minha gente, o look de hoje porque eu estou atrasada. Marquei com minha amiga e já deu a hora. Mas, enfim, mostrar pra vocês aqui bem rápido. Ai, minha gente, essa semana eu vou repetir, tá? Algumas peças de looks porque já guardei a maioria das minhas roupas, né? E eu não quero mexer nas sacolas e tal. Então, né, minha gente, eu vou repetir, né? Porque eu deixei só algumas separadas pra mim usar aí. Mas, enfim, gente, vamos pro lookinho aqui de hoje. Coloquei essa calça preta maravilhosa. Amo essa calça. Cintura alta. Ela tem bolsos aqui, né, na lateral. E bolsos aqui também. É uma calça cargo, né, minha gente? Ai, eu adoro ela, tá? Daí, coloquei esse croppedzinho que eu já usei. Eu acho que eu usei ontem. E o calçado também e a bolsa eu usei ontem, né? Daí, minha gente, joguei esse blazer aqui que é um blazer da Renner. Ele é lindo, tá? Esse croppedzinho também é da Renner. O tamanco também é da Renner, gente. E, ó, ele é mais alongado. Eu acho que deixa o look assim mais estiloso. Eu tô sentindo frio, mas não tá aquele frio não, entendeu? Então, eu não quis colocar nenhuma jaqueta, nem blazer, nem nada. Eu preferi jogar o colete, né? Porque eu acho que pra esse dia aqui vai ser melhor, né? Que eu não tô sentindo tanto frio, mas também não tô sentindo aquele calor. Coloquei a bolsa laranja pra dar um ponto de luz aqui, né? Porque o look tá nessas cores mais, né, preto e tal. Então, coloquei a bolsa pra deixar um ponto de luz aqui na bolsa. Coloquei o brincão rosa também, que eu adoro esse brinco. Coloquei meu colarzinho de Nossa Senhora, relógio. E esse, minha gente, é o lookinho de hoje. Meninas, cheguei na loja aqui que eu falei com vocês. E, gente, olha só esse look. Ai, eu tô doida com calça wide leg. Só que eu tô com um grande problema. Quando eu visto a calça, gente, ela não cobre o meu pé. Eu tenho isso na minha cabeça que tem que cobrir o meu pé pra ficar bonito, tá vendo? Eu achei essa linda, se vestiu super bem, né? Mas não cobriu o meu pé, minha gente. Olha só, eu fico implicando com isso, entendeu? Então, eu não vou conseguir levar ela. Mas ela é linda, a lavagem dela é muito bonita. Eu tô apaixonada com esse cropped, gente. Olha só que cropped bonito. O material dele é um material bom. Não sei o nome desse tecido, mas é um tecido muito bom. Só que aqui em cima ficou folgado, tá vendo, gente? A cor dele, gente, tá perfeita. Esse look aqui ficou muito lindo, tá, minha gente? Amei demais, tá? O cropped tem a manga bufante, né? Tem o elástico aqui no punho. O valor do cropped é 80 reais. A calça também é 80 reais. Ai, se ela cobrisse o meu pé, gente, com certeza eu iria levar. E se o cropped não tivesse ficado folgado no ombro, eu também levaria, tá? Porque ele é muito, muito lindo. Ai, eu amei. Agora eu peguei esse conjuntinho aqui. O valor do conjunto é 80 reais, tá? As duas peças. Eu achei esse cropped muito lindo. A alça dele é toda franzida, tá vendo? Olha só o decote, como é bonito. Fica bem certinho no corpo. E o short também gostei. Só não gostei do cinto. Que eu prefiro quando o cinto tem... Eu não sei o nome daquele negócio. Mas que tem que ficar prendendo, sabe? Eu prefiro. Ó, o short também ficou bonito, né? Tem bolso aqui. É uma pegada mais alfaiataria. E por 80 reais, o look todo, eu acho que compensa. Eu acho muito bonito. Só que é pra quem gosta de roupa curta, né, gente? Esse shortinho aqui. Achei maravilhoso. Olhem só, meninas, esse outro look. Eu gostei demais desse cropped. Só que a alça dele ficou muito folgada. Mas a cor do conjunto tá muito bonito. Eu sei que tem ele em outras cores. O comprimento da saia é um comprimento mais curto mesmo. Os passantes em um X. Tem essas duas aberturas aqui na frente, né? Ai, gente, eu amei. O conjunto, minha gente, é 80 reais. Tá vendo o detalhe que tem aqui na frente? Fica tipo dobrado. Gostei, tá? Só que a alça ficou um pouco folgada. Mas o conjunto é lindo. Amei. Ai, gente, adorei essa cor maravilhosa. Vamos agora, minha gente, pra loja da Marisa. Deu tempo de eu vir aqui no shopping, né? Então, dei uma passadinha aqui na Marisa pra mostrar pra vocês novidades. Olhem só essa proposta desse look. Eu amei essa jaqueta. Nossa, bonita demais, gente, essa jaqueta. Maravilhosa. Deixa eu ver se eu acho ela aqui embaixo. E eu achei ela aqui embaixo. Olha só, meninas, como ela é linda. Nesse material sintético, né? Tipo, é um couro fake, né? Material sintético. Eu gostei bastante do caimento dela aqui na frente. Ela tem esses dois zíperes também. Olha só como ela é por dentro. O material dela por dentro, gente, é tão gostoso. E preta, né, gente? É mara porque combina com tudo que a gente já tem no guarda-roupa, né? Sempre façam isso, minha gente. Compre o que já combina com o que tem no seu guarda-roupa. O valor dela é R$219,95. Parece que ela é bem quentinha, tá, minha gente? Amei demais, tá? Ó, os bolsos são de verdade, tá, minha gente? Eu sempre gosto de olhar porque eu gosto de um bolso, tá? Olha só como é nas costas. Maravilhosa demais. Com o vestido, gente, fica lindo, né? Igual eu mostrei pra vocês no look. Ó, essa blusa aqui também tá muito bonita. Nessa pegada mais arrumada, né? Gostei da cor dela. Um azul bem clarinho. Peraí, minha gente. Ó, agora vai dar pra vocês verem melhor. Olha só como ela é linda. Uma peça assim mais arrumadinha, tá vendo? O valor R$89,95. A manga dela gostei bastante. É uma peça que vai ficar mais soltinha no corpo. Mas se você colocar por dentro da calça, né? Dá aquela cinturada. Olha só essa outra aqui, minha gente. Olha só as costas, né? Na verdade, aqui é as costas da blusa. Vai ter ela na cor branca, tá, minha gente? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, meninas. Ai, deixa eu pegar aqui. Eu gosto muito da parte plus size da Marisa. Sempre tem peças lindas. Olha só essa bermuda aqui, gente. Na cor lavanda, né? Um lavanda bem clarinho. Por ser novidade, né, gente? Tem todos os tamanhos plus size, tá? Quando é novidade, assim, tem toda a grade. Tem bolsos aqui na frente. É uma peça muito bonita com uma das cores que tá super em alta. O valor é R$ 89,95. E atrás, minha gente, ela vai ter dois bolsos. Ai, adorei. Pronto, minha gente. Já cheguei aqui em casa. O bom de acordar cedo, né, minha gente? É que o dia rende... Nossa, já fiz tanta coisa hoje, gente. Que tipo... E ainda tá cedo. Ai, adoro isso. É, gente. Vocês viram aí, né? As roupas que eu mostrei pra vocês. E experimentar mais. Só que tava... Tô com um pouco de pressa no dia de hoje. Então, depois eu volto lá e experimento mais pra vocês. É claro, se vocês, né, gostaram. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Agora eu tô aqui em casa. Tô tomando um cafezinho, gente, ó. Eu tava na rua. Ai, gente, olha só a minha... Esqueci o nome, gente. A minha caneca. Pronto, lembrei. A minha caneca de corujinha. Ai, ela é muito fofa. E deu uma vontade de comer pão francês. Porque aqui em casa só tem pão de forma. Daí passei na padaria e comprei um pãozinho francês. Dei vontade de comer com café e manteiga, sabe? Nó, delícia. Agora já somos dez e pouca. Vou tomar meu cafezinho. Resolver algumas coisas aqui no notebook e também no celular. E depois eu vou começar, né, a dar uma organizada nas coisas aqui. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Minha gente, agora eu tô indo lá pro apartamento. Troquei de lookinho aqui. Coloquei um macacão que é bem confortável. Já, já eu mostro pra vocês, né? E, gente, tava ali olhando minhas malas. Tô precisando comprar mala, tá, gente? Porque as minhas já deu o que tinha que dar. Tadinhas. Também são tão velhinhas, né, minha gente? Depois eu vou organizar isso. Ah, e eu tava olhando dentro da mala. Minha gente, eu achei um papel de parede. O mesmo que tem na minha parede aqui da sala. Pois é. Achei um pedaço dele e eu acho que eu vou conseguir colocar lá na sala nova, né? Do apartamento novo. Ai, gente, será que vai dar certo? Eu ia colocar assim só na parede, abaixo da escada. Acho que eu já vou levar ele porque eu já vou lá e aplico ele, né? Vou fazer isso mesmo. Tomara que dê certo. Eu vou caçar a minha... Aquele negócio que a gente passa pra fixar, né? O papel. Mostra pra vocês aqui que eu organizei algumas coisas das malas pra eu poder levar pra lá agora. Mostra aqui pra vocês. E vou mostrar meu lookinho também. Coloquei, minha gente, esse macacão aqui. Ai, gente, adoro ele. Ele é bem confortável, sabe? O material dele é uma viscose, tipo marco. E bem fresquinho. Porque hoje mais cedo tava fazendo frio. Mas agora já esquentou um pouco. E como eu vou lavar algumas coisas lá. Então, né? Uma peça assim seria melhor e mais confortável. Nos pés, gente, eu vou de Havaiona, né? Porque molhar chama essas coisas. Aproveito, né? Pra ficar segura e não cair. Ai, mostrar pra vocês aqui, gente. A mala que eu vou levar pra lá agora é essa daqui, ó. Daí aqui eu coloquei esses sacos aqui. Que tem meus calçados, né? Vou levar o papel de parede, minha gente. Que eu achei aqui. Eu acho que esse tamanho vai dar pra eu colocar lá assim, sabe? Só pra dar um destaque assim na sala. E também, minha gente, eu tenho esse papel aqui. Que é aquele papel... Eu acho que é vinil o nome dele. Vou levar porque se eu for colocar em algum lugar, eu já deixo lá guardadinho. Eu também, minha gente. Também vou levar essas sacolas aqui, ó. Que eu coloquei as caixas de sapato, né? Eu tinha colocado tudo nessa caixona grandona aqui, ó. Mas essa caixa aqui, né? Porque eu coloquei nessa porque eu ia levar no dia da mudança no caminhão. Ó. Ela é grandona. Cobre muitas caixas de sapato. Mas como eu tô... Tô à toa aqui agora, né? Eu pensei, vou levar... Já vou levando umas coisas lá pro apartamento. Então, eu vou levar essas sacolas aqui também. E vou aproveitar e vou levar também. Vou levar também, minha gente, essa outra mala aqui com esse outro saco cheio de calçados. Né? Então, minha gente, meus calçados eu praticamente já levei todos, né? Levando esses daqui agora, já levei todos. Porque ontem eu levei algumas sacolas pra lá. E hoje eu vou terminar de levar todos. É bom que agiliza a mudança. Olha só, gente. Minha mala tá bem velhinha. A outra que tá lá no outro quarto também tá bem velhinha. Vou inventar uma viagem, hein, gente? Só pra poder comprar uma mala e usar. Minha gente, já estou aqui no AP. Já levei a varanda lá. Eu não mostro tudo o que eu faço aqui, gente. Porque senão... O vídeo fica muito longo. E também eu faço as coisas mais devagar quando eu tô gravando. Então, essa parte da limpeza, às vezes, eu nem mostro muito por causa disso. Pra eu andar mais rápido. Mas, enfim, meninas, a parede que eu quero colocar, o papel de parede, é essa daqui. Aqui, ó, tem uma escada, né? A de baixo da escada aqui, eu quero colocar papel de parede. Só que tem essas tomadas aqui, gente. Vai me atrapalhar. Eu nunca coloquei papel de parede. Então, existe um risco muito grande, né, minha gente, de dar errado. Mas, enfim, vou tentar fazer certinho aqui. Mostrar pra vocês o tamanho do papel. Olha, meninas, o tamanho do papel que eu tenho aqui é esse. E a parede, vou afastar um pouco pra mostrar pra vocês. A parede é essa, tá vendo? Vou colocar só onde tá as tomadas ali. Eu acho que vai dar, gente. O que vocês acham? Eu acho que vai dar. Mas, enfim, vou colocar, minha gente. Tomara que dê certo. Eu não tenho muitas práticas com essas coisas, sabe, gente? Não gosto muito de fazer essas coisas por causa disso. Que, às vezes, não dá muito certo. Mas, enfim, né, gente? Hoje, eu vou tentar fazer. Minha gente, olhem só como tá ficando a parede aqui. Ai, gente, difícil demais de colocar isso. Definitivamente, não sou boa com esses trabalhos manuais. Mas, enfim, gente, ó. Tá ficando bonito, ó. Só faltou colocar aquela parte ali. Só que eu tô sem paciência, sabe? Então, amanhã eu volto e coloco. Aí, depois que estiver toda pronta, eu volto e mostro pra vocês. Ainda tem papel ali no chão. Vai dar pra terminar aquele cantinho. Mas, agora, gente, tô sem paciência nenhuma, tá? Quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. De longe, tá perfeitinho, tá vendo? Agora, de perto, né, gente? Como foi a primeira vez, deu algumas bolhas. Mas, enfim, relevem isso aí. Mas, eu tô adorando o resultado, tá? Tá ficando muito bonito. Ai, imagina com a decoração, gente. Vai ficar perfeito. Enfim, minha gente, já estou aqui em casa. Ai, gente, eu acho que eu tô querendo gripar. Ou eu tô com alergia de poeira, sabe? Que eu tô mexendo com essas coisas. Então, sempre tem aquela poeirinha. Ou é gripe mesmo, tá, minha gente? Não sei. Minha garganta tá querendo doer. Tô espirrando demais. Acho que vou fazer um chá de limão. Com mel, cravo. É bom, né? E alho. Vou fazer, tá? Que se for gripe, já... Uh, espanta lá pra lá. Ai, minha gente. Gente, agora eu vou tomar um banho e descansar, né? E comer alguma coisa, assistir um filme, enfim. Porque amanhã tem muita coisa pra eu fazer, né? Esses dias aqui, né, gente? Vai ter muita coisa pra eu fazer até eu mudar e organizar minhas coisas. Eu tô levando as coisas do closet primeiro, gente. Porque, né? A cama aqui... A outra cama que eu tenho aqui em casa fica ali junto com o closet, né? Agora vai ser separado. Mas, enfim, fica lá. E quando os meus pais chegarem, né? Esse tanto de trem lá vai ficar ruim pra eles. Então, eu tô priorizando levar essas coisas pra os poços ficarem mais vazios. Pra eles ficarem mais à vontade e mais confortáveis. Enfim, minha gente. Amei ter compartilhado o meu dia aqui com vocês. Deixa aqui nos comentários, né? O que vocês querem ver aqui no nosso canal. Que daí eu mostro pra vocês. Se inscrevam, minha gente, no nosso canal. Se você não for inscrita, já deixa muito like nesse vídeo. Eu tô esperando todas vocês lá no meu Instagram. Vai lá, minha gente, me seguir que eu tô esperando vocês por lá. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus!